Alô galera linda do meu recife Vamos imaginar que poder contar com vocês mais uma vez Pra nossa história do forró, essa é rodada Que mocha aqui Vamos cantar Passo o dia sonhando pensando em você Meu amor Não quero mais ficar nessa situação Você sabe que eu te amo e que não posso ficar longe de ti Por favor Meu sentimento está nessa canção Passa o dia sonhando pensando em você Meu amor Não quero mais ficar nessa situação Você sabe que eu te amo e que não posso ficar longe de ti Por favor Meu sentimento está nessa canção Embora diga sim Tu és o homem da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é o meu eterno amor Se peça por favor não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher Cadê a mãozinha lá em cima? Pode tirar o palma na mão Vai, vai, vai O importante é que eu nunca deixarei de te amar Minha flor É porque eu faço que eu te quero um favor Olha que toda noite quero poder te abraçar e te beijar De tocar A nossa vida nunca vai separar Tu és o homem da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é o meu eterno amor Se peça por favor não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher Amor Eu te peço pra ser tua mulher Comete Diga legal E se essa é a verdade O balanço mais gostoso do forró É o melhor forró do Brasil E aí? Passo o dia sonhando, pensando em você Meu amor Não quero mais ficar nessa situação Mas você sabe que eu te amo e que não posso ficar longe de ti Por favor Meu sentimento está nessa situação Eu quero me receber Tu és o homem da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é o meu eterno amor Se peça por favor não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher Amor Vocês É porque eu te peço pra ser tua mulher É a melhor forró do Brasil É a melhor forró do Brasil No meu pensamento só você Meu amor, me quere Eu passo tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar Meu amor, me quere Eu passo tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Ai como eu quero o meu corpo, o meu corpo, o coladinho E isso é a ser rodada ao vivo É o melhor morro do Brasil Mil e um motivo pra falar de amor Mil e um motivo pra eu te querer Hoje que há espinhos antes era flor No meu pensamento só você Meu amor, me quere Eu passo tudo pra não te perder Eu não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar Meu amor, me quere Eu passo tudo pra não te perder Eu não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te cacimar Meu amor, me quere Eu passo tudo pra não te perder Eu não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar Olha aqui meu grande amor, meu bem querer Eu faço tudo pra não te perder Eu não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Ai como eu quero pro teu corpo, meu corpo, a ladinho errou É defender o volume doce, a rodada Eu tô junto, bom Os apaixonados assim, com a mãozinha pra cima pra ficar bonito Esta música que o Brasil tá cantando, essa canção E vai cantar mais ainda, graças a vocês Bora pra ir de ferro E aí Eu sou a minha chance Guardei Eu sou a minha chance Jogar no Brasil, eu quero o meu Vai, vai, vai É mais um sucesso Vamos cantar, bora Eis o meu coração Guardei só pra você Sonhei com essa paixão Por isso te entreguei Me ama já no tempo que eu estou te amando Mas eu tenho medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Só que agora vi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Eu quero pelo menos ficar perto de você Pra você perceber o quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era um Olha, minha galera, show! Isso é essa rodada ao vivo É o maior porro do Brasil Porra! 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 Essa paixão Por isso te entreguei Já faz algum tempo que eu estou te amando Mas eu tenho medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Só que agora vi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Eu quero pelo menos ouvir se me dizer assim O que aconteceu na escola pra mim já era o bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Eu te amo o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Olha o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Tem alguém apaixonado nessa noite? Igual a minha duvido Lindas, maravilhosas Boa, velho! Eu quero ouvir Que eu estou em mim Vardem Olha a medalha do Negão Isso é mais um sucesso Isso é rodada ao vivo É a matrícula que sacou do Brasil, velho! Riga e bota a pé de ferro na madeira Bora, velho! Vai, mergê! Ontem eu sonhei Nós dois perdidos na praia deserta Sei que no real o sonho Pra mim você era a pessoa certa Nós dois nos amando Vendado na areia Sobre a luz da lua cheia Você se entregou pra mim Tudo passou, eu te amei Mas foi um sonho de amor Tudo passou, eu acordei Como um ouvinte de amor Tudo passou, eu te amei Mas foi um sonho de amor Tudo passou, eu acordei As ondas e o vento O céu e o luar O cenário perfeito Pra gente poder se amar Você toda linda Você toda linda É como uma sereia Amanhecemos um dia Diga aí, recife, eu quero ouvir Eu te amei Mas foi um sonho de amor Tudo passou, eu acordei Como um ouvinte de amor Tudo passou, eu te amei Como um ouvinte de amor Tudo passou, eu acordei As ondas e o vento O céu e o luar O cenário perfeito O cenário perfeito Pra gente poder se amar Você toda linda Você toda linda Tudo passou, eu acordei O que eu acordei O que eu acordei Pega a mulher Pega a mulher de lado O que eu acordei Tô nem aí Só faço o que eu quiser Que eu estou no Recife E pega fogo Cabaré Cabaré Chama-me, taler É mais um que é sucesso Saia rodada De caraúmas pra todo o Brasil Eita, meu Rio Grande do Alarde Vai, mexe Vai, mexe Eu sou o marido fuleiro Eu sou cabra safado Eu sou o mais raparigueiro Eu sou de matelado Quem quiser falar comigo Vá na porta do cabaré Minha mulher já voltou Cai, arrumou Do sujeito E disse que rapariga Tá no meu sangue Não tem rede Que vai jogar minhas merda Lá na porta do cabaré E liga assim Não tô ligando não Eu pego a mulher A dar logo no meu caminho Eu tô nem aí Só faço o que eu quiser Estou na bagaceira E pega fogo o cabaré Tô nem aí Não tô ligando não Eu pego essa morre E bota aqui no caminho Eu tô nem aí Só faço o que eu quiser Estou no pé da boca Diga assim Isso é essa roda da Rivo É a metaleira Mais fuleira do Brasil Vambora, vambora, vambora Depende da rua Na bandeira Manda, manda, manda Mandeira É sucesso Vai mexer Eu sou o marido fuleiro Eu sou o cabra safado Eu sou o mais raparigueiro Eu sou de matelado Quem quiser falar comigo Vá na porta do cabaré Minha mulher já mudou Cai, arrumou outro sujeiro E disse que rapariga Tá no meu sangue Não tem rei Que vai jogar minhas peda Lá na porta do cabaré Esse que diz assim Eu pego essa menina E bota aqui no caminho Eu tô nem aí Só faço o que eu quiser Estou na bagaceira E pega fogo o cabaré Tô nem aí Não tô ligando não Eu pego a mulher Ela tá logo do meu caminhão Tô nem aí Só faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira Diga aí Ela tá leu É suleiro No meu Brasil Essa rodada Eu tô junto Pô Merginho 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 Tudo bem É você, hein Olha mais um Merginho Olha a mulher boa É só mamãe O resto é tudo gostosinho E merginho É uma vez Maravilha A mulher boa é minha mãe Gostosa é minha vizinha Pensina Mulher galinha Todos querem lhe traçar Todo dia é macho É um capa de ferro É de peste A mulher doente Quero emar-se o bem Me fulema Não sei ver Minha bichinha Tava lá Só no gemido Ai Ai E eu na covardia Atrás do gemido Rei Ai E da janela No casicama No gemido Ai Ai E eu na covardia Atrás do gemido Rei Ai Bora vai Ai E da janela No casicama Joga a mão pra cima E se vê Tcham 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 Isso é Essa é a rodada Alvibor Bora pé de ferro Bora 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 A mulher boa é minha mãe Gostosa é coelhinha Pensina, mulher, galinha Todos querem lhe traçar Todo dia é um macho É um capa de ferro Pensa, mulher, doente Quero emar-se o bem Pergulhava na semente E a bichona Tava lá só no gemido Ai Ai E eu na covardia Atrás do gemido Rei Ai E da janela Eu quase caio No gemido Ai Ai E eu na covardia Atrás do gemido Rei Ai Ai E da janela No guascar Ó, madaleira Tu Ai Ai Vai mexer No gordo Assim Isso é Essa é a rodada Alvibor Ô, pro chão do bom Bora, velho Bora, velho Bê, 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 bê bê A bonita, hein Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, mas não sou minha vida Recebi um sofrimento, não tem explicação A vida é quase tudo, tentando te esquecer E na hora morrer na Amazônia, cama na mão O sangue é de barata, é a boca de Ramiro O dia ele tira de resumo em coração Aí eu não me quero, a mão no meu morrido O barro me perdoe se for a net, carazém Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer raiz chorar, se humilhar Ficar babando atrás de mim Bora, 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 Você gostosinho, mas gostosinho do forró, menino Ô, cojunto bom Tava no segundo DVD, viu? Ao vivo, no recife Aí é que fica gostoso Quer ver? Espere em mim, bora Bora você Você não rala em nada mais de nós de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não rala em nada mais de nós de você Você não rala em nada mais de nós de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, mas não sou minha vida Esse meu sofrimento não tem explicação A vida é quase tudo, tentando te esquecer É da hora, correndo a maçã na cama na mão A sangue é de barata e a boia de rambino Um dia eu lhe tiro de reço o meu coração Aí já não te quero, o amor do meu ouvido Ô, Nete, bora ao de Recife, bora, bora Eu quero ver você Sou pra deixar de ser humilde Eu vou fazer você chorar, se humilhar Eu quero ver você Sou pra deixar Vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não rala em nada mais de nós de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não rala em nada mais de nós de você Você não rala em nada mais de nós de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eita, essa roda dá o vivo Do Rio Grande do Norte, batando o Brasil Pés, pés, pés do conjunto novo, bora réi As meninas gostam disso aqui, meu Tava na cara, tava no bumbum Tava na boquinha, ela perdeu dor Tava na cara, tava no bumbum Segue o chão, recibe Vai, 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 vai É mais um é que é sucesso É pro Brasil essa aqui, viu Falou que ela é safada, mas gosta de apanhar E diz que é gostoso na hora de amar Apanha pra dormir, apanha pra acordar Apanha todo dia, toda hora se parar Eu tenho que bater, ela não brigar É tudo de merda e seu remédio Bora, bora, bora Tava na cara, tava no bumbum Tava na boquinha, ela perdeu dor Tava na cara, tava no bumbum Tava na boquinha, querendo fazer amor Tava na cara, tava no bumbum Tava na boquinha, ela perdeu dor Tava na cara, tava no bumbum Tava na boquinha, querendo fazer amor Eu não aguento mais essa mulher É que eu bato nela, faça tudo que ela quer O povo da minha rua, ela diz que eu piando Pensando que eu bato com o ciúme da mulher Mas todo mundo pensa que eu sou o meu marido Mas agora ninguém sabe a cachorra que ela é É tapa na cara É tapa na boquinha, ela pede eu dou É tapa na cara, tapa no humor É tapa na boquinha, querendo fazer amor É tapa na cara, é tapa no humor É tapa na boquinha, ela pede eu dou É tapa na cara É metaleira do negão, bota aí que é show, show É o melhor porra do Brasil Sala rodada, vem É tapa no humor Fala que ela é safada, vai gostar de apanhar E diz que é gostoso na hora de amar Apanhar pra dormir, apanhar pra acordar Apanhar todo dia, toda hora se parar Eu tenho que bater, pra ela não brigar É tudo diferente, aí Recife vai cantar É tapa na boquinha, ela pede eu dou É tapa na cara, é tapa no humor É tapa na boquinha, querendo fazer amor É tapa na cara, é tapa no humor É tapa na boquinha, ela pede eu dou É tapa na cara Amor dançar Bora Recife, show, show, show Ei, tassa rodada Ao vivo Amexe, amexe Bora pé de ferro, uma bandeira, manda35 Vai Ela cantava só sozinho sem você Até pensei que o mundo ia acabar De repente como um rádio ela apareceu Na ajuda do seu corpo, ora, Neto, vem cá, vem Amar você, amar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Ainda é só um pouquinho de você, amor Você, amor Se aquecer no frio, ser seu comentor Ao som dessa canção eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Amar você, amar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Isso é essa roda, não vivo! O melhor forró do Brasil! Bora, bora, vai! Olha, cada bato sozinho sem você Até pensei que o mundo vou se acabar Vai te repetir como um raio, vai lá, apareceu Mas um lado, um segundo, eu quero navegar Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Me deixa um pouquinho de você, amor Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Esse não é um cara chato Nunca diz muito obrigado nem dá aça pra ninguém O bicho é um vagabarato Toma carro emprestado Dinheiro ele não tem Eu acho que ele tá se achando Só porque tô te olhando Pensa que eu tô na mão Aí ele vai ver Menino com mulher que desse tipo Rola não, rola não Disse cana, sai a cabeça Tô cansada do seu lero Quero mais é curtição Seu caôto é muito velho Seu moleque atrevido Vai cantar em outro chão Desencana, sai a cabeça Tô cansada do seu lero Quero mais é curtição Seu caôto é muito velho Seu moleque atrevido Vai cantar em outro chão Pensei num cara chato Nunca diz muito obrigado nem dá aça pra ninguém O bicho é um vagabarato Toma carro emprestado Money não tem Eu acho que ele tá se achando Só porque tô te olhando Pensa que eu tô na mão Aí ele vai ver Menino com mulher que desse tipo Rola não, rola não Disse cana, sai a cabeça Tô cansada do seu lero Quero mais é curtição Seu caôto é muito velho Seu moleque atrevido Vai cantar em outro chão Desencana, sai a cabeça Tô cansada do seu lero Quero mais é curtição Seu caôto é muito velho Seu moleque atrevido Vai cantar em outro chão Desencana, sai a cabeça Tô cansada do seu lero Eu acho que ele tá se achando Só porque tô te olhando Pensa que eu tô na mão Aí ele vai ver Menino com mulher que desse tipo Rola não, rola não Desencana, sai a cabeça Tô cansada do seu lero Quero mais é curtição Seu caôto é muito velho Seu moleque atrevido Vai cantar em outro chão Desencana, sai a cabeça Tô cansada do seu lero Quero mais é curtição Seu caôto é muito velho Seu caôto é muito velho Sai logo de estação Seu moleque atrevido Vai cantar em outro chão Desencana, sai a cabeça Tô cansada do seu lero Quero mais é curtição Seu caôto é muito velho Seu moleque atrevido Vai cantar em outro chão Sabe por quê? Porque aqui sem ver não, menina Só é rodada Vai! Tá com barra! Balança Recife! Eu me apaixonei Pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei Pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer Você me adicionou no seu Orkut Mandei uma mensagem pra você Há tempos enrolando o sentimento Até marcamos pra nos conhecer Mas sempre existe alguma coisa Que impede a gente de se encontrar Já sei aonde você mora Você tem o número no meu celular Confesso que nunca senti o que estou sentindo Por outra pessoa Parece coisa de novela Mas até dormindo Joga pra cima! Eu me apaixonei Pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei Pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer Eu me apaixonei Pela garota do Orkut Não sei se um dia não dá pra esquecer Não sei se um dia ela vai perceber Não sei se um dia ela vai perceber Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei Pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer Você me adicionou no seu Orkut Mandei uma mensagem pra você Há tempos enrolando o sentimento Até marcamos pra nos conhecer Mas sempre existe alguma coisa Que impede a gente de se encontrar Já sei aonde você mora Ou se eu tenho o número no meu celular Confesso que nunca senti o que estou sentindo Por outra pessoa Parece coisa de novela Mas até dormindo eu só penso nela Eu me apaixonei Pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei Pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer Me apaixonei Pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei Pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer O Rio Grande do Norte Caraúmas para o Brasil Pela garota do Orkut Sou taxista Padurando uma mulher querida Quem sabe ela não vai pegar comigo outra corrida Sou taxista Tá difícil encontrar você Fica feliz Recife Joga a mão pra cima Eu quero ver Vai! 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 Essa é a homenagem Para todos os taxistas do meu Brasil Saia rodada Ao brinco Senti meu coração bater mais forte Quando ele entrou no taxis O que aconteceu naquela hora Foi amor Eu senti Chegou nessa sala sorrindo Dizendo ao dia ficar Depois daquele dia ela Do meu pensamento Eu não consigo mais tirar Não tive coragem de perder seu telefone Nem que veio meu celular Não sei se vou encontrar Recife é muito grande Tá difícil mas eu vou tentar Recife é muito grande Eu quero ouvir você cantar Sou taxista Tá curando uma mulher querida Tá curando uma mulher querida Que chama ela não vai pegar comigo outra corrida Sou taxista Tá difícil encontrar você Talvez fosse melhor pra mim tentar me esquecer Sou taxista Tá curando uma mulher querida Olha que chama ela não vai pegar comigo outra corrida Sou taxista Sou taxista Tá difícil encontrar você Talvez fosse melhor pra mim tentar me esquecer Talvez fosse melhor pra mim tentar me esquecer Talvez fosse melhor pra mim tentar te esquecer Quem tá feliz jogou mãozinha lá em cima eu quero ver você mexer Pô, 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 pô Tive coragem de perder seu telefone Tem que ter o meu celular Não sei se vou encontrar Recife é muito grande Tá difícil mas eu vou tentar Recife é muito grande Tá difícil mas eu vou tentar Essa galera vai Sou taxista Tá curando uma mulher querida Olha que chama ela não vai pegar comigo outra corrida Sou taxista Tá difícil mas eu vou tentar me esquecer Sou taxista Tá difícil mas eu vou tentar me esquecer Sou taxista Tá difícil encontrar você Talvez fosse melhor pra mim tentar te esquecer Talvez fosse melhor pra mim tentar te esquecer Isso é essa rodada ao vivo O melhor forró do meu Brasil Olá Marquinho Mais um sucesso Olha o rebolado do mundo dessa menina Tem a gente boa, cê tá gente fina Veja seu corpinho parecendo um violão Sua cinturinha, a indignação Todo mundo sabe que ela gosta de dançar Dança por tranquinha, pode rebolar Vem ser swing só pra ver você dançar Dança por tranquinha, rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Pode apadecer Olha o doido de emoção Olha o rebolado do mundo dessa menina Tem a gente boa, cê tá gente fina Veja seu corpinho parecendo um violão Sua cinturinha, a indignação Todo mundo sabe que ela gosta de dançar Dança por tranquinha, pode rebolar Vem ser swing só pra ver você dançar Dança por tranquinha, pode rebolar Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola 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 Da culpa Meu patrão é levado e a pancada é essa A rocha Cadê o gritinho de Recife? Cadê o gritinho de Recife Cadê o gritinho de Recife? É o balanço, gostou do forró Fazendo aqui! Olha que quando ela chega e começa a dançar Tudo mundo, para todo mundo quer olhar Ela é gostosa, é uma coisa louca Fazendo esse pedido, chega na água na boca Olha que quando ela chega e começa a dançar Todo mundo, para todo mundo quer olhar Ela é gostosa, é uma coisa louca Fazendo esse pedido, chega na água na boca Olha menina, vem aqui que eu quero ter você dançar Eu já tô louquinha, minha roupa eu vou tirar Mas como você tem que todo mundo quer reprise Mas hoje eu tô no ponto pra fazer os reprise Olha, menina, vem aqui que eu quero ver você dançar Eu já tô louquinha, minha roupa eu vou tirar Mas como você tem que todo mundo quer reprise Mas hoje eu tô louquinha pra fazer os reprise Agora vem aqui e dê aquela revidinha Oi, minha sapatinha, oi, minha sapatinha Pra ficar gostoso bate-bate na budinha Vou tomar sabadinha, não vou tomar sabadinha Mas agora vem aqui e dê aquela revidinha Oi, minha sapatinha, oi, minha sapatinha Pra ficar gostoso bate-bate na budinha Vou tomar sabadinha, toma, toma, safadinha Ô, Nete, isso é essa roda, né? Na onda do split Ô, conjunto, bota o paixão Vai, 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 vai Vai mexendo, rei, sim, vem Vai, vem, Nete Olha, menina, vem aqui que eu quero ver você dançar Eu já tô louquinha, minha roupa eu vou tirar Fala que quando você dança todo mundo quer reprise Mas hoje eu tô no ponto pra fazer os reprise Fala, menina, vem aqui que eu quero ver você dançar Eu já tô louquinha, minha roupa eu vou tirar Fala que quando você dança todo mundo quer reprise Mas hoje eu tô no ponto pra fazer os reprise Vou tirar sapatinha, vou tirar sapatinha Essa galega é gostosa demais Olha aqui, tira, 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 tira essa calcinha Vou tirar sapatinha, vou tirar sapatinha Essa galega é gostosa demais Olha aqui, dança, dança, dança porque agora parou Ela só não vai tirar porque recebe e não grita A roxa Arroxa, arroxa Arroxa, 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 arroxa Vamos dançar Solta na pisadinha do Raim, meu velho Olha a gatinha vem chegando no swing do ovo Vai mexendo sem volume, vai descendo até o chão A galera se agita quando a rinda e grita assim Mas a banda tem um break e eu vou fazer pom pom piri Pompom piri, pom pom piri Vai todo mundo dançar assim pom pom piri, pom pom piri A pisadinha do rádio, pom pom piri Olha que me chamou eu rir, pom pom piri, pom pom piri Remexendo só pra mim, pom pom piri Vai todo mundo dançar assim pom pom piri, pom pom piri Olha que me chamou eu rir, pom pom piri, pom pom piri Vai rebolando só pra mim, pom pom piri, pom pom piri A periga de vem chegando no swing do povão Vai mexendo o seu volume, vai descendo até o chão A galera se agita quando agita e grita assim Quando a banda tem um beijo que eu vou fazer, Pompompiri Pompompiri, Pompompiri Todo mundo dança assim, Pompompiri, Pompompiri A pisadinha do país, Pompompiri, Pompompiri Olha quem me chamou eu, Pompompiri, Pompompiri Vai mexer no Pompompiri, Pompompiri, Pompompiri Mas todo mundo dança assim, Pompompiri, Pompompiri Olha quem me chamou eu, Pompompiri, Pompompiri Vai rebolando só pra mim, Pompompiri, Pompompiri Vai mexer no Pompompiri A gatinha vem chegando no swing do povão Vai mexendo o seu volume, vai descendo até o chão A galera se agita quando agita e diz assim Pede ferro, dê um beijo que eu vou cantar Pompompiri Pompompiri, Pompompiri Vai todo mundo dança assim, Pompompiri, Pompompiri Olha quem me chamou eu, Pompompiri, Pompompiri A pisadinha do país, Pompompiri, Pompompiri Vai mexer no Pompompiri, Pompompiri Vai todo mundo dança assim, Pompompiri, Pompompiri Olha quem me chamou eu, Pompompiri Vai todo mundo dança assim, Pompompiri, Pompompiri Cadê a mãozinha de recife em cima, bate na palma na mão Palma na mão, palma na mão, palma na mão Quem gostou faz o quê? Essa o bicho vai pegar, hein, negão? Vamos, ué! Olha mais um que é sucesso! E essa rodada trazendo pra você a nova onda da minhoca E mexe comigo aí, Daguitinho! É a dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança Vamos mexer esse e ver Sai a rodada! Olha, olha aí, Nova York, que tudo aconteceu Essa dança muito doida, essa dança mundo louca Pega na americana e ninguém nunca viu Aí sai a rodada, tá voxando no Brasil Olha aí, Nova York, que tudo aconteceu Essa dança muito doida, essa dança muito louca Pega na americana e ninguém nunca viu Aí sai a rodada, tá voxando no Brasil É a dança da minhoca, é a dança A dança da minhoca, é a dança É o sucesso do meu Brasil Sai a rodada É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração É mexe a cintura, balança o povozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração É mexe a cintura, balança o povozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão É a dança da minhoca dispara o coração A dança da minhoca dispara o coração Isso, essa é a rodada, não ficou É a melhor forró do Brasil Olha, olha lá no Recife que tudo aconteceu Tá dançando muito doida, tá dançando muito louca Pegada americana e ninguém nunca viu Aí o pé de pé, o pé da lá 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 da Olha aí na vai, olha lá o que que tudo aconteceu Tá dançando muito doida, tá dançando muito louca Pegada americana e ninguém nunca viu Aí sai a rodada da Mostralu do Brasil Todo mundo já está sabendo a dança da minhoca, não é verdade? Corre a mãozinha pra frente, corre a mãozinha Metralha, meu nego É a dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança Ei! Sai a rodada! Ao vivo pra você! Show! Deitado na praça De novo Pensando em desgraça De novo Tomando cachaça De novo A traição fere a alma e leva a gente Pro bar Pra tomar uma gelada E a dor Aliviar Só saio de madrugada Se a cerveja acabar Mas eu não volto pra casa Na rua eu vou morar Por quê? É que deitado na praça Tô eu De novo Pensando em desgraça Tô eu De novo Tomando cachaça Tô eu De novo Mas vou te esquecer Olha a tira do coração Quem me fez Bote na palma, na mão Vai! 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 Sai a rodada! O balanço gostoso do forró Balança R.C.V. A traição fere a alma e leva a gente pro bar Pra tomar uma gelada E a dor Aliviar Só saio de madrugada Se a cerveja acabar Mas eu não volto pra casa Na rua eu vou morar É que deitado na praça Tô eu De novo Pensando em desgraça Tô eu De novo Tomando cachaça Tô eu De novo Mas vou te esquecer Olha a tira do coração Quem me fez Sofrer Deitado na praça Tô eu De novo Pensando em desgraça Tô eu De novo Tomando cachaça Tô eu De novo Mas vou te esquecer Olha a tira do coração Quem me fez Sofrer Bota pra vencer Flexinho da guitarra É Tipo Tipo Alguém já tomou a unha hoje? Alguém quer beber? Quem quer beber Joga o gassinho pra cima É Eu vou perguntar E vocês respondem Quer beber? Quer beber? Quer vivem? Quer vivem? Quer beber? Quer beber? Quer vivem? Mais um sucesso da culpa Eu conheci uma americana Que só queria beber Só beber Tomava todas Não queria nem saber Nem saber Ela era demais Era muito boa Boa Me disse I love you Pesino a gringa louca Louca Eu viajei com a americana Pra Nova York Conhecer Conhecer Tirei onda de carro Ela era o cara da TV Na TV Ela curtia rock Punk Mexia pra valer Pra valer Vim por saia rodada E fiz recife enlouquecer Diz aí Quer? 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 Quer beber? Quer beber? Quer beber? Quer vivem? Quer vivem? Quer vivem? Quer vivem? Quer vivem? Aberta a menor show Eu viajei com a americana Pra Nova York Conhecer Conhecer Tirei onda de carro Ela era o cara da TV Na TV Ela curte rock Funk Mexia pra valer Pra valer Vim por saia rodada E fiz recife enlouquecer Quer? Diz, fiz, fiz, fiz Quer beber? Quer beber? Quer beber? Quer beber? Quer viver, quer viver, quer viver Quer viver, quer viver, quer viver, quer viver Quer viver, quer viver, quer viver, quer viver E você é no chapazinho vermelho E todo dia pra floresta eu vou Famito de amor pra curar você E todo dia pra floresta eu vou Famito de amor pra curar você Levando um docinho para a rosinha Levando um docinho para a rosinha Ai que olhão É melhor que ver Ai que naricão É pra cheirar você Ai que orilhão Pra te comer, pra te comer Pra te comer, pra te comer Pra te comer, pra te comer Eu tô com medo seu lobo Agora nega rodiguli Vou comer seu lobo Agora nega rodiguli Vou comer seu lobo Eu tenho medo de você Vou comer seu lobo Eu tô com muito medo seu lobo Não tenho medo de você Ô net Chega negão E essa onda agora é do lobo mal E do chapazinho vermelho Olha meu amor eu sou meu lobo mau E você é meu chapéuzinho vermelho Olha meu amor eu sou meu lobo mau E você é meu chapéuzinho vermelho E todo dia pra floresta eu vou Fome tudo e amor pra curar você E todo dia pra floresta eu vou Fome tudo e amor pra curar você Fala mamando dozinho para avó rozinha Fala mamando dozinho para avó rozinha Ai que um leão Pra melódice de ver Ai que naricão, pra cheirar você Ai que orelhão, pra te ouvir sussurrar Ai que bocão Pra te comer, pra te comer, pra te comer Pra te comer, pra te comer, pra te comer Eu tô com medo, seu louco Tô com medo, seu louco Tô com medo, seu louco Não tenho pena de você Ô eu tô com medo, seu louco Ô bichinha eu vou te comer Eu tô com medo, seu louco Não tenho pena de você, não E a medalheira show Olha os campeões e bebê daí Olha o logo, bora, bora Vamos pro meio, bora Pra te comer, pra te comer, pra te comer Pra te comer, pra te comer, pra te comer Pra te comer, pra te comer, pra te comer Pra te comer, pra te comer, pra te comer Vixe Quem gostou, dá gritinho, aê Show! Olha mais o que é sucesso! Revenha é volume 2 Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bota, bora Vamos cantar? Promessa, vai Olha você me prometeu, falando de amor E disse que o tempo meu iria ser feliz Ele, meu coração, saiu sem a razão Ficou na solidão, alguém que só te deu amor E disse que me ama, pra te levar pra cama Espera acontecer, pra te seguir, lembra de mim Se tu já me esqueceu, não brinca mais comigo Espera teu versículo, logo, logo vai chegar O mundo irá, tudo pode mudar Talvez um dia você queira rodar Agora sou braço a você Hoje eu tenho tudo que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você só me pura mão Você só paga porque não me deu valor Mas não tem mais jeito ou não Mas sou braço a você Hoje eu tenho tudo que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você só me pura mão Você só paga porque não me deu valor Hoje eu tenho tudo que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você só me pura mão Você só paga porque não me deu valor Não tem mais jeito ou não Agora sou braço a você Hoje eu tenho tudo que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você só me pura mão A medalheira do negão Joga a mão pra cima que isso é show É show, é show, é show O Rio Grande do Norte matando o Brasil Isso é essa rodada Embedem ferro na matela, é Boa, boa, boa O mundo gira e tudo pode mudar Talvez um dia eu quero ouvir A navegada do circuito Que lindo, gente Olha, gente Chegou aquele momento especial também De agradecer Ao meu papai lá do céu mais uma vez Por esse trabalho maravilhoso Agradecer a cada um de vocês Recebe que é o amo de coração Agradecer a todos Toda a galera Que botou toda essa estrutura pra gente Pra fazer esse trabalho maravilhoso E essa equipe maravilhosa Alô, Abra Noções Agradecer também de coração a todos Nossos fãs Aqui de Recife O Brasil inteiro Obrigado Por não aceitar Por receber super bem Em todo canto desse Brasil Vamos chamar O meu parceiro O meu colega de trabalho Michael O doidinho de Mossoró Beijo no coração Dessa galera massa Obrigado por participar Desse nosso segundo trabalho Que com certeza Foi feito de coração Pra todos vocês Para dar abraço e beijo Pra galera da nossa terra Caraúbas Lá no meu Rio Grande do Norte Estado humilde Que tem uma banda assim Que leva esse nome Pra todo canto desse Brasil Valeu gente Beijão no coração Do Raí toda saia rodada Vai Quinho Vamos chamar agora Aquela que foi e é E sempre será coelhinho Saia rodada Nete Caraçãs Vem cá Nete Vamos Recife Obrigada gente pelo carinho A emoção com a gente aqui Tá grande demais É a gravação do nosso segundo DVD E é aqui junto com o meu povo Com minha galera Eu amo vocês Todos vocês Obrigado E agora pra ficar bonito Esse finalzinho lindo Todo mundo com a mãozinha pra cima Ó o Brasil inteiro Que tá vendo Recife Que nos abraça super bem Todo mundo cantando também Pra ficar bonito Só abraça a você Eu tenho tudo Que um dia eu sempre quis Você só paga Bora, bora, bora Não tem mais jeito Agora adoração a você Hoje eu tenho tudo Que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão Você só paga Você só paga Porque não me deu valor Vai lá não tem mais jeito Então adoração a você Hoje eu tenho tudo Que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão Você só paga Você só paga Porque não me deu valor Vai lá não tem mais jeito Então adoração a você Hoje eu tenho tudo Que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão Você só vai por amor A metaleira do Negão Joga na Brasília, quer show Valeu Recife É o melhor forró do Brasil Sem a batida mais gostosa do Brasil Valeu Recife De novo Eu quero ver a agitação nossa elétrica Você Esse bidó é alegria É festa Obrigado, gente, por esse carinho Vamos tirar o pé do chão, meu rei Toma uma gostosa Você tá ligando em dor E aí? A rama rachada Tira o pé do chão Tira o pé do chão ル Cora! Tira o pé do chão Que coisa linda, meu rei Ah, e ele? Ontem sido uma vida linda Dona amigo, quem ser uma macharada Ficou doida, quando ela apareceu Sorriso envolvendo E retinha, se suava, acabava de completar Tava ali no final, juro, não acreditava No que tava acontecendo Sorria, me olhava E viva do Brasil, eu fui direta Mas o outro eu não pude acreditar Chegou o Recife, vai, eu quero ouvir, eu quero... Vai! Vai, na tapinha, na bundinha Vai, que eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito assenhada Mas ela quer quebrar Vai, na tapinha, na bundinha Vai, que eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito assenhada Você quer ir eu de novo? Vai, que eu sou sua cachorrinha 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 É bom demais, menina Aconteceu uma vida linda Enlouqueceu a macharada Ficou doida, a tela apareceu Sorrindo e malvendo Requisar sua roupa acaba de completar Eu mali no final, juro, não acreditava No que tava acontecendo Sorria, me olhava O clima progressindo Eu fui direto ao assunto Eu não pude acreditar Aí, recebido, ó, eu quero ouvir você Vai, catapinha na bolsinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, ficou muito rosa E você quer, quer, quer Tá na tela aparecendo Vai, catapinha na bolsinha Vai, eu sou sua coelhinha Vai, ficou muito assanhada Mas olha o quê, o quê, o quê? Só se pode não ser tinha Toma, gachosa La-pa-da-da-rajada Você perde o quê, o quê? La-pa-da-rajada E aí, lá gostoso La-pa-da-rajada E toma, que toma Sim, bora, 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 vai E toma, galeca La-pa-da-rajada Você perde o quê, o quê? E aí, tá gostoso? La-pa-da-ra-do-digão Vai, vai, vai Tá bem demais E essa lhe derruba Preparar pra sair Você me prometeu falar com o meu amor E disse que em contempo eu iria ser feliz Ele, meu coração, saiu sem dar razão Ficou na sua vida, mas vi que só te deu amor E disse que me ama, pra te levar pra cama Espera acontecer pra nem ficar lembrado em mim Se tu já desceu, não brinca mais comigo Espera teu castigo, logo, logo, vai Aí! Eu tô congelado, não pode mudar Talvez um dia eu quero me receber Hoje eu tenho tudo o que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você só paga por que não me deu valor Hoje eu tenho tudo o que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você só paga por que não me deu valor Ó, gira, ó, gira O mundo gira Talvez um dia eu se vinda Eu tenho tudo o que um dia eu sempre quis Eu tenho tudo o que um dia eu sempre quis Hoje eu tenho tudo o que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você só paga por que não me deu valor Toda a barriga segue é show Alô, Brasil! Todo mundo girando, 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 girando Gira, gira, gira O mundo gira tudo Esse vidal tá bom demais Eu quero ouvir mais um logo Você só paga por que não me deu valor Toda a barriga não Dá seu braço a você Hoje eu tenho tudo o que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você só paga por que não me deu valor Você só paga por que não me deu valor Você só paga por que não me deu valor Hoje eu tenho tudo o que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você só paga por amor A pedaleira do negão Bota pra arrega, você é meu ex! Esse vidal é show, é show! Tchiriririrê Tchiririrê Tchiririrê Tchirirê Tchirirê Vamos botar fogo aqui no Recife, dó, meu irmão Joga na pegada, meu rei Sai do chão Olha a gatinha vem chegando no sorrinho e no portão Vai mexendo o seu volume, vai descendo até o chão A galera se agita quando a gente diz assim Manda mais nada, eu quero cair, eu quero ver Poupoupiri, poupoupiri, poupoupu, dança assim Rima, poupoupoupiri, olha aqui, me chamou, eu ria Poupoupiri, poupoupiri, a pijadinha do raio Poupoupiri, poupoupiri, vou mexer no poupoupiri Rima, poupoupoupiri, vai todo mundo dança assim Poupoupiri, poupoupiri, olha aqui, me chamou, eu ria Poupoupiri, poupoupiri, vai rebolando só pra vir Rima, poupoupoupiri, só é do chão, eu recebi A periga que vem chegando no sorrinho e no portão Vai mexendo o seu volume, vai mexendo até o chão A galera se agita quando a gente diz assim Manda, manda, dá o meu, eu quero fazer poupoupiri Rima, poupoupoupiri Vai todo mundo dança assim Poupoupiri, poupoupiri, a pijadinha do raio Poupoupiri, poupoupiri, olha aqui, me chamou, eu ria Poupoupoupiri, vou mexer no poupoupiri Poupoupiri, poupoupiri, vai todo mundo dança assim Poupoupiri, poupoupiri, olha aqui, me chamou, eu ria Poupoupiri, poupoupiri, a pijadinha do raio Poupoupoupiri, que é essa do poupoupiri A gatinha vem chegando no sonho e no bobo Vai descendo o seu volume e vai descendo até o chão A galera se ajuda quando a gente diz aí Galera do camarote Ya judei Por que do mundo me não soplei Mas aqui me chamou eu ri Polkop kopi Massa eletrica Naio Rindo da polkopiri Te chamo palpito Polkopiri Polkopiri Mas todo mundo dança assim Polkopiri Por que do mundo me chamou eu ri Polkopi Vai rebola num som pra mim Polkopiri Polkopiri Sai do seu receio Que fica muito legal Olha o sucesso do Brasil